A gente começa com o Gabriel, que eu já me estiquei demais aqui. Eterno, Gabriel, boa noite. Eterno, mestre, boa noite a todos, sempre super educado. Gabriel, boa noite. Acha que essa queima de capital político internacional do Lula pode vir a trazer sanções ao Brasil, dos Estados Unidos e União Europeia? Não vejo isso sendo levado a esse ponto. Se você quiser ter uma noção de como funciona a questão de sanção, você vai ver que o uso de sanção não é feito pelos Estados Unidos ou pela Europa de forma leviana ou por pouco motivo, certo? A gente tem ali uma queima de capital geopolítico forte, com esse tipo de... É absurdo o que é falado, não tem outra palavra para falar. A ideia de que a Ucrânia tem qualquer tipo de culpa naquela história ali é ridícula e relativizar isso é simplesmente uma ideia imbecil colocada por alguém que entende zero do que está falando e que tem vontade ali de ser o sabujo, o capacho de um governo autocrata que está invadindo outro governo. Diga-se de passagem, não é difícil fazer também a medição ali de sensatez entre os governos, certo? Na Rússia agora acabou de ser condenado a 25 anos um membro da oposição. Teve jornalista condenado por divulgar notícia que o Kremlin não achava que era casado com o que eles gostariam que fosse divulgado, condenado a 10 anos. Postei um podcast essa semana passada ou na outra, justamente ali com a dissidência, com o que está acontecendo com o dissidente. Dissidente, o que eu quero dizer, não é nada demais. É gente que falou, que opinou contra a questão, o conflito militar que está tendo ali. Então, assim, claramente está fora da casinha, está viajando, não faz qualquer sentido aquilo ali. Aquilo ali é como eu dizer que, num estupro, o estuprado e o estuprador têm o mesmo nível de responsabilidade, o que é completamente fora da casinha, coisa de maluca. De qualquer forma, isso passado, não acho que a gente tenha nenhum tipo de consequência mais séria no sentido de sanção. Com certeza queima o filme do Brasil, faz a gente passar um pouco mais de vergonha. Diga-se de passagem, um contínuo aí de vergonha. Então, assim, infelizmente temos que passar por isso. Mas se você olhar a política adotada pelos Estados Unidos e pela União Europeia no que tange sanção, a gente vê casos bem específicos e justamente a diferença entre os casos. Algumas sanções aplicadas no Afeganistão por causa da tentativa de não financiar o Talibã, que hoje em dia é o governo lá. E aí, mesmo assim, muito discutido ali. O quanto você está penalizando a população para tentar evitar que você tenha fortalecimento de um grupo que hoje em dia, na verdade, não é mais pura e simplesmente um grupo terrorista, radical, revolucionário, como você quiser chamar, mas é, sim, o governo afegão, além de ser aquela vertente de grupo. Você vê nas tratativas com o Irã. O Irã passa por sanção muito mais por um estímulo de tentativa de conquista de military grade uranium, ou seja, de urânio em graduação militar para poder ter uma bomba atômica própria, e mesmo assim sempre combativo de um jeito muito mais agressivo, de os Estados Unidos têm que morrer e blá blá blá, não sei o quê. E ali também a gente vê sanção. A gente viu sanção no que tange o caso da Rússia depois que ela invadiu o país vizinho. Então, assim, você não vê propriamente nem a União Europeia, nem os Estados Unidos aplicando sanção pura e simplesmente por fala, por mais absurda que seja. E essa parte não tem o que discutir, é completamente fora da casinha, mas independente do absurdo que é a fala, você não vê a política comercial ou a política de relação entre países dos Estados Unidos ou da União Europeia aplicando sanção. Então, a gente não tem assim, tirando a consequência de ter mais atrito no que tange, especialmente se eles não pedalarem para trás, o que eles falaram. Porque a gente vê também uma constante de falasneira e aí volta atrás, aí falasneira e aí volta atrás. Então é possível que a gente tenha algum nível de recuo aí depois de falar essa grandissíssima asneira. De qualquer forma, não vejo nada que de fato tenha reflexo que afete ações do portfólio, nem nada disso. Acho que é muito mais uma questão de colocar o ponto de que a retórica é completamente descasada da realidade do que propriamente algo que vá se alastrar para algo mais sério. Então não vejo qualquer risco de nada grave acontecer agora. E aí volto a reforçar, com base no que você fala aí, só você ver a política que eles têm de implementação de sanção, o quão graves são as sanções, quais são os motivos que geralmente levam à sanção. Hoje em dia a gente tem alguns países que são sancionados, eles têm motivos diferentes e nenhum deles é pura e simplesmente retórica mais belicosa. Então, tchau.